E aí Rapaz, ele tá casando mesmo, olha! Aí, tem um G, desenha um G aí G, mais um G Olha! Olha! Não faço bom jogo, GG? Jogadores de MOBA vão entender. Namorou! Jogo de tiro GG Ué! O que tá acontecendo aí? Ah! Teve um bebezinho! Olha que legal! Tem! Esse é um... Isso é um milagre! Um bebê! É um bebê! Isso é um milagre, olha! É o irmãozinho! Tu acabou de casar, rapaz! Como é que vai ter irmãozinho? É teu filho! Vai agora, vai você! Ai, trabalhamos direto, hein! Trabalha muito, rapaz! Vamos ver! É um belo dia trabalhador você, hein! Nossa, hein! Tô admirado! Mais um? Sim, senhor! Tá vendo? Caraca! Quase! Quase! Quase foi! Ai! Borrachinha! Ah! Borrachinha! Quase! Borrachinha! Quase! Duvido! Não foi na boca! Falta pouco! Falta pouco! Eita ferro! Falta pouco! Ai! Nossa! Calma! Calma! Cadê a borrachinha? Bote ainda no cantinho! Apagou, viu! Faz aí o R! Ah! E esse é a toa! Estou inteira com o papelzinho! Já! Monte de papel! Monte de papel! Olha só! Agora vamos pro próximo! Cena! Desenha o R! Desenha o R! Desenha o R aí! Desenha o A! Vai! O S! Quase! Tá abandonando, Enzo? Aí o C! Faz o A! Tá pensando o que? Pensando que tu na lua? Você já namorou, né? Ah! Eu não tô aí na história! A história é você, rapaz! Aqui, ó! Do jeito que vocês se conheciam em casamento! Olha o teu filhinho! Ah! O S! Certo! Aí! Agora você é o pai! Sua esposa! Agora o teu filho que tá saindo de casa? Tá! Que história mirabolante, rapaz! Que coisa absurda! É! É um absurdo! É um absurdo isso aí, rapaz! Você pediu o filho pra sair de casa? Como é que é isso? É! Como é que é isso? Olha lá! Pediu permissão! Rapaz! Pediu permissão! Papai e mamãe! Qual o nome do seu filho, Enzo? Paulinho! Paulinho! O nome do seu filho? Ué! O mesmo nome do tio? É! Esse aqui é o Paulinho! É! É o Paulo Júnior! É o Paulo Júnior, né? Ah! Sabia! Apaga! 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 É pra apagar! É pra apagar! Mas apagou, viu? Demora, mas apagou! Agora falta o D, ó! Não, rapaz! É o D! Sai do E! Apaga! 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 O E já foi! Faz o Dzinho! O Dzinho, vai! O E, rapaz! Tá fazendo o que no E ainda? É! Por que isso? Já passou dois anos já! É o Dzinho, ó! D de dado! O Dzinho tá piscando ali, ó! É aquele dali! Aquele dali! Tava tão bem! Tava tão bem! Tava tão bem! Aí! Garota! Você! O Felipe tá saindo de casa! Saiu de casa? O Felipe sai de casa! O Paulo Júnior? É! Ih! O Paulo Júnior tava casando também, rapaz! Ih! Ih, rapaz! Ih! Ih, rapaz! Ele casou! Casou também, ó! Casou com ela... Com a arruazinha ali, ó! Uma arruaz ali! Cabelos louros! Igualzinho é minha! Não! A sua não! Tu tá ali, ó! Ah, é igual... É mesmo, né? É rosa também! É rosa também! Que legal! Só que legal! Só igualzinho! Não! Igualzinho não! Cabelo é diferente! É!